e aí galera beleza fazendo esse vídeo para vocês aqui ó o polo do júnior voltou aí e vou mostrar agora a caixa trio dele ele tá com projeto no carro aqui para andar dia a dia um pouco mais leve aquela trio eu tinha feito o vídeo do outro som né o grande agora tá com projeto a trio aqui fazer o vídeo para vocês verem como é que ficou o painel de módulo é o mesmo né HD3000 TS400 STX62 uma usina de 120 tem uma bateria da Bosch aí de 115 amperes estacionária muito top essa bateria E aí E aí E aí O meu barraco é coração de mãe, cabe em todo mundo Não tem muito luxo, mas tem freezer É cheio lá no fundo, não tem área de lazer Mas daqui eu vejo o céu bem melhor do que a vista da janela Já um SDS 1350, um caldeirão com uma 405 Olha o som que dá essa caixa pessoal Você não é doido de cara Ela quer Fazer a mão sentada no campo do carro Vou te dizer o que ela quer Vou te dizer o que ela quer Fazer a mão sentada no campo do carro Vou te dizer o que ela quer Por muitas vezes foi Miguel Essa adoração é uma monotoria Eu sou mil da minha vida Será um hoje mesmo que caçou Em vez de chorar eu decidi, já reservei a meta Que hoje eu comemoro um ano de tristeza Olha aí Olha aí A caixinha dá muito som Essa musiquinha que tá estourada na net aí Pá, 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 pá Me chamaram pra uma festa da hora Chamei uns parça de quebra na hora Tinha muita mina gata Dez mina pra cada um encostar Mas era tanto óbvio fácil que eu pensei em ganhar Mas tem muito vizinho chato que só sai pra incomodar Tem cobre, cobre observando o fluxo Cheio de malícia E fica na janela pronto pra chamar a polícia Ô vizinho chato, deixa de ser prometido Já que não pode mexer Então se junte ao inimigo Ô vizinho chato, deixa de ser prometido Oeste em Suesta